Olá, sou Luciana Vermelho, consultora da IMAT-Zurba. Eu estou aqui na Vila Nova Conceição, no edifício Duchamp-Vilhão. Para quem gosta de arquitetura, o projeto é do Rua Etaque. Para quem quer uma organização, eu estou na Boa No Grandão com a Jacques Félix. E para quem quer morar bem, vem conhecer esse apartamento comigo. São 154 metros quadrados com duas vagas de garagem. Um dos pontos altos deste imóvel é a distribuição. O outro é a grande varanda que atende o apartamento todo, como você vai poder observar. A sala é bem ampla e pode se integrar aos ambientes, dando aquela linguagem bem moderna que hoje muitos buscam. Os dormitórios são repletos de armários e a suíte lhe dá total privacidade. A localização não poderia ser melhor. Eu estou no coração da Vila Nova Conceição. E agora eu vou deixar vocês passearem e curtirem este apartamento, que se for a sua escolha, eu tenho certeza que vai lhe fazer muito feliz. Para mais informações, acesse o site com o código que aparecerá no final deste vídeo. E lembre-se, morar bem é uma escolha. Faça desta a sua. E lembre-se, morar bem é uma escolha, eu tenho certeza que vai lhe fazer muito feliz.